Secretário Luciano de Sousa Rezende, 5 votos. Nilson Alencar Merreira Rezende, 4 votos. Vice-presidente Léritor Geral dos Santos, 4 votos. Roméria Aparecida de Sousa, 5 votos. Presidente Joaquim Soares Cordeiro, 4 votos. José Romualdo de Campos Cordeiro, 5 votos. Então, passa ao presidente. Conforme a informação do secretário, nós tivemos aqui o José Romualdo, 5 votos. Vice-presidente Marquinhos, 4 votos. Secretário Roméria, 5 votos. Paulo, 4 votos. Luciano, 5 votos. Nilson, 4 votos. Para o presidente, eleito, José Romualdo. Vice-presidente Roméria. Secretário Luciano, 5 votos. Secretário Luciano, 5 votos. Secretário Luciano, 5 votos. Declaro-me 20 vezes para o próximo cliente. Será impulsada no dia 1º de janeiro de 2011. O horário vai ser disponível pelos jovens.